Música Salve moçada do Youtube, Symfony Hell na área com o décimo segundo episódio da nossa saga no Game Rage Bom, não farei essa missão agora não Pode aproveitar que a gente tem muita bala de 12 Bora matar mais mutantes na arena Pra gente arrecadar mais uma grana, né? A gente sabe que nós estamos aqui, ó Um real no bolso Aí é tenso Vamos comprar Balas pra gente, né cara? De outras armas Então Caraca Sério isso? Pô, tá pegando aqui, hein? Se nem o que eu faço aqui, cara Ah, tá, peraí Bom trabalho Isso vai manter a rua, Zephyr Aqui é o que eu prometi 50 dólares Dá pra gente comprar alguma coisa ali no Universities Hello Aqui não tem a opção de vender, né cara? Coisa Tenso 74 Caprino Eu tenho aqui certificado de corrida, né? Então eu posso 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 comprar coisas para o meu Caprino Pronto Sou xerife da área, meu irmão Foda-se Oito foguetes Vamos lá Nos arriscar sorte aqui, cara Bora É, ganhamos 100 bônus Oh, perdemos Como já disse em outros episódios Sou péssimo em jogo de azar Vamos lá Vamos fazer a nossa missão Vamos arrecadar grana Aqui nós estamos precisando de grana E grana aqui é o seguinte A gente pode Vender aquilo que a gente já tem Mas Como já disse Inúmeras vezes Não se pode estar vendendo Porque lá na frente vai se precisar de mais dinheiro Então é bom te guardar E aí, beleza Então a melhor maneira de se fazer dinheiro é aqui, ó Matando os mutantes que nós vamos encontrar Vem sendo mais um episódio da Mutant Best TV Inclusive está até aqui no Dropboard Vem sendo mais um episódio da Mutant Best TV Vem sendo mais um episódio da Mutant Best TV Vamos lá, cara Não tem muito mistério não, hein Não tem muito mistério não, hein É só Vamos fazer umas duas vezes essa missão Pra eu te arrecadar uns dois mil contos, mais ou menos Here we go O Tinturk está quase levando farela em porra E aí 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 Ah eu tenho um Advanced Sentry Bolt cara E aí 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 Oitenta e seis por cento de accuracy Deixa eu ver, não dá para me construir nenhuma 100 turrets. Deixa quieto. 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 Agora... Pô, cara, se eu conseguisse. Ah, se eu conseguisse. Ah, se eu conseguisse, moleque. Vou ter que dar um corte aqui, galera. Já volto. Voltamos aqui. Bora lá. Cara, se eu conseguisse isso aqui... Nunca consegui já... Dizerei várias vezes esse jogo. Nunca consegui fazer isso. Agora os meus sonoros... Pelo amor de deus, eu tava um cara Faltava um, velho Faltava um, cara E ganhar uma grana preta Tá, peraí Peraí então Bora brincar Faltava um, velho Faltava um, velho Opa, acho que acertei alguma coisa, hein Acertei o peixe, hein Vou ganhar grana, hein Hehehehehe Ah Ah 800 pilas É É Aê Caralho 3 minutos 800 contos De novo Mais uma vez Mais uma vez Fico indignado, cara Por pouco não consegui aquela parada lá, ó Puta que pariu Segura A... 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 Diga É Eu Vamos lá Vamos lá Vamos lá, se fosse o máximo Vou ter que derrubar esses caras aqui logo, velho Boa O cara brotou da terra, velho Muito tiro de 12, muito tiro de 12 Notem que aqui é o seguinte Que quando você vai fazendo essas missões Você vai pegando bala, né? Fat boys e tal Se você não usar, você fica com eles Então você pode usar em outras missões E assim vai Vai Ai 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 90% de accuracy Macacão da porra, velho Vamos lá Vamos lá, agora a gente consegue, hein? Vamos lá, vamos lá, vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Sim, cara. Ah, sacanagem da porra. 100% de accuracy, porra. Porra, 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 porra. Agora vamos usar aqui uma nossa sentryboltzinha e fazer o nosso easter egg. Nós ganhamos mais grana. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, cara. Ah, eu adoro esse jogo. Ah, eu adoro esse jogo. Dope fish, eu não atirei nele, por isso que eu não ganhei a grana. Notem que geralmente o cara faz 700 contos, eu fiz 900, né? 800, 900 e tal. Espero que agora essas vezes eu fui melhor, matei mais fácil. Só que quando você acerta o double fish você ganha grana. Também. 915 pilas. 1015 pilas. Ok, agora eu vou vazar daqui. Não quero mais saber. Quando precisarmos de grana. Quando precisarmos de grana, vamos dar um pulo aqui de novo. E fazer mais uma missãozinha dessa. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai lá. Eita porra Isso já era hein Foi só com uma porrada que ele Pronto, o boss de rechagem está aqui já Então vamos lá Vamos lá Vamos embora Até que eu tenho de grana aqui já 1777, disse que a gente ia fazer 2000 Tá bom Se nós fizéssemos mais uma vez a Mutant Best vir Nós teríamos mais de 2000 Só que aí já fica chato Três vezes só no mesmo dia Mesma missão Fica repetitivo Vamos lá Muito cheio da grana agora Estribado Empresário Do ramo de Matança de mutantes Bora Bora comprar as coisas aqui Com certeza O que a gente pode comprar aqui Reduce spread Of you old Roost Assault rifle Isso aqui é interessante Bora comprar Bandagens 10 15 Wingsticks Estamos sem nenhuma Vamos comprar 20 Tá aqui 30 Tá de boa Assault rifle 500 aqui 400 aqui Tá bom Tá ok aqui Sniper round Vou precisar muito disso aqui 33 Vou deixar de novo Tá bom 52 Beleza Fat boys 36 Boys gordos O que que tá faltando aqui Pra mim fazer Vamos fazer umas paradinhas aqui Espera aí 100 turrets Fat mamas Hopper rockets 22 no inventário Aqui tem 2 do Nano treat conduit Small battery pack 1 Hard packet nenhum Caraca maluco O que que a gente faz aqui O que que a gente faz aqui Bora comprar aqui Engrandientes aqui Bora lá Pôs ingredientes Aqui nenhum Vamo comprar 5 Vamo deixar com 5 E Nenhum Ah velho Ah velho Acabou Acabou Advança de bomb car 2 Advança de centre boot Tem um aqui Outra ali Valeu 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 cara Bora lá então Agora Hello O que que nós vamos fazer agora Vamos fazer a missão Note que a gente pegou 1700 pontos E poucos E se Reabastecer Não 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 Eu sempre tive Uma fantasia De comer uma anã Cara Qualquer dia Eu contrato a Daphne Pra fazer isso Pra mim Quer dizer que a Sarah Está aqui me esperando Caralho Açougue Em Royal Spring Eu tenho medo disso aqui Não ser boi Se você é mutante Morto Tá Sarah Vamo lá Fazer aí A continuação Da missão Do DLC Cara Não comprei Naíl Normal não Vamo lá Vamo colocar Uma arminha Aqui Estamos sem foguete Também Caralho Era pra ter Copado foguete Velho A seguir Isso Entra Jackpot Bora 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 Missãozinha Sinistra Velho Tem que subir Aqui Foodcans Olha só Dá pra criar alguma coisa Aqui Será Cento e turret Bora criar uma cento e turret Bora criar mais um String sticks Bora Olha lá Então Apenas uma esquerda. Você conseguiu. A porta está abrindo. Olha a merda da merda da merda. Apenas uma esquerda. Apenas uma esquerda. Prontos ou não, aqui eu venho. É treta doido. Eu não vi esse bicho. Eu não vi esse bicho. Vamos lá então. Dá para pegar esse aqui. No Trat Conduit, cara. Top Rocket 6. Isso. Vamos só juntando os bagulho, hein. Eu estou esquecido aqui, velho. O que eu tenho que fazer, ó. Essa missão aqui parece aquela do The Well, né. Vamos lá. Estou meio perdidão aqui. Bora se achar aqui. Espera aí. Olha o que achamos aqui, cara. Ah, sim. Lembrei. Agora vai ter... Uma renca de mutantes aqui. Certo? Ó. olha só. Uma renca de mutantes, cara. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?